Opa, pessoal, tava aqui lendo sobre a minha filha Bruna Marquezine, como decifrá-la, e eu fui aqui mostrar pra vocês a escultura que eu tava terminando aqui pra dar pra Leninha. Sabe como é que é que eu sou escultor bom pra caramba e tenho que ter um show lá em Goiânia. Eu vou apresentar junto com aquela vaqueira que gosta de mim, sabe qual é? Mas, olha aqui, essa escultura que eu fiz, acabei de fazer a baleninha perfeitamente. Valeu, pessoal, abração. Fui, vou dar uma cochilada porque tô muito cansado e sabe como é que é? Eu tenho que relaxar porque a galera aqui é muito estressada dessa família. Abração, até a próxima.